Madique Coifas Residenciais, direto da fábrica, você tem 5 anos de garantia e o preço de fábrica não tem como comparar. Não temos concorrência. Isso é bom. Aço inox puro, sob medida. Vamos fazer uma promoção. Coifa M11, com capo em alumínio pintado na cor do granito, ou se não com capo em aço inox, 5 parcelas de 500 reais, mas 100 reais de colocação. É sob medida no seu projeto Madique Coifas Residenciais. Fica na rua Bahania 314, Jabaquara, o telefone. 5031 1773. Direto da fábrica. Vem.